Esta é a última vez que me vejo Somente vim dizer até eu te partir Não vou nem se repetir o mesmo Sei que seria inútil ver que Não precisa mais virar o rosto Nem tratar-me com estrelas Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus farinhos para sempre eu perdi Com os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri Fazer esse projeto bonito Um projeto diferenciado Com cenografia e viajando Com tantas toneladas de equipamentos Pelo Brasil inteiro Olha isso é uma marca do sertanejo Eu acho que todos os artistas do sertanejo Que fizeram sucesso Que faz sucesso pelo Brasil afora Se preocupa muito com a estrutura Com iluminação, balé Para levar um belo espetáculo ao povo Que vem nos nossos shows E esse cabaré é diferenciado Porque a gente gastou a vida inteira Dinheiro com cabaré E agora a gente está podendo Pegar um pouquinho de volta Né Dudu? É verdade Ó, nós já fizemos Nós estamos enterrando 100 cabarés já de show Fizemos mais de 100 cabarés Já conseguimos Nesses 100 shows Vamos recuperar 5% do dinheiro Que o Leonardo gastou em *** Foi mesmo Foi mesmo, tá difícil Agora, daqui vocês seguem pra onde? Daqui o Leonardo vai pra fazenda Vai mexer com o boi lá no meio do mato Eu vou pra casa E quinta-feira nós nos encontramos de novo Pra poder fazer show de novo Vai visitar o Diniz lá no Maranhão Não, já vai pagar Pensa no homem que está devendo isso aí Estive lá em Terezinha Já viu o Orion, o Aécio, o Diniz E o Eduardo vai pras carpas do lago Andar de iate Porque ele comprou um iate agora E eu vou pra fazenda mexer com chifre Vamos ver, cara Quem quiser levar o espetáculo O show pro Brasil inteiro Com a rede social De que forma? 50, 54, 7 mil Ó, mas eu vou pedir as pessoas Não contrata nós mais não Por favor, sabe por quê? Eu não aguento mais fazer show Não aguento mais fazer cabaré Nós já precisamos, ó Falar, ó 2017 Vocês chamam nós pra fazer o cabaré Até 2016 Já não dá mais É, cara Tem cabaré demais pra fazer aí Eu não sei se a gente vai Vai aguentar tanto cabaré Porque muita cachaça Mas ainda segue pela estrada? Pela estrada A gente tá lotado Acho que até no mês de julho A gente tá... O cabaré tá firme e forte Na verdade, sexta e sábado Nós já estamos encerrados até no final do ano Graças a Deus agora Quinta, quarta Só que eu não quero trabalhar nesse dia não, gente Não aguento mais não Bom demais O Leonardo tá de 50 anos pra cantar Ele já tá acostumado Eu tô meio assim já cansado Quero fazer igual o Xande do Aviões Ficar tranquilo aqui em Fortaleza Não viajar mais Ficar tranquilo, Isaías Né? O povo aí tá Quero te agradecer o carinho Quero te parabenizar A vocês Essa parceria de vocês Desejar mais sucesso ainda E conte com o Must Eu posso... Antes de qualquer coisa Eu mando o Leonardo ter uma reclamação pra fazer Porque o Xande lá do Aviões do Forró Que a gente é fã, apaixonado Melhor banda de forró do Brasil Mas nós temos uma reclamação muito forte pra fazer Porque o Xande pegou um dinheiro emprestado já com a gente Já tem um certo tempo Ele até hoje não ligou pra poder acertar ou pagar Então nós queria pedir aqui no programa Must O nosso querido Xande Alguém da banda Aviões estiver escutando Isaías, Carlinhos Isaías, Carlinhos Isaías principalmente Que é pior do que o Xande Pra tentar ligar pra gente Pra tentar fazer o acerto Né, Léo? Ô, rapaz Esses dois caras aí são fera demais Isaías, Xande Vamos fazer um show aí A gente conversa Eu sou fã demais É um aniversário meu de 53 anos Aviões do Forró Estaremos lá Estaremos lá Porque aqui no Ceará e em Fortaleza Tudo aqui é o Must Tamo junto Grande Léo Obrigado pelo carinho Obrigado você Sucesso pra você Tamo junto Obrigado Bom, pra você que tá em casa curtindo o Must Não saia, tem mais Cabaré Pra vocês no Must Boa noite Ai... Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.